Então contemplaram subitamente uma figura sombria, postada no alto de uma rocha voltada para a costa. Alguns dizem que era o próprio Mandos, e nenhum outro arauto menor de Manwe. E ouviram alta voz, solene e terrível, que ordenou que parassem e lhe dessem ouvido. Então todos se detiveram e ficaram imóveis, e de ponta a ponta das hostes dos Noldor, a voz se fez ouvir, anunciando a maldição e a profecia que é chamada de Profecia do Norte e Condenação dos Noldor. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Sentença de Mandos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Sentença de Mandos, Doom of Mandos, no original em inglês, é também chamada de Condenação dos Noldor, Maldição de Mandos e Profecia do Norte. Foi o julgamento dos Valar, que acredita-se ter sido falado pelo próprio Mandos, pronunciado sobre os elfos Noldorin, que executaram o Fratricídio El Coalondi em Eldamar. Foi dado aos Noldor nas Terras de Arman, ao norte de Valemur, como um aviso do infortúnio que viria sobre eles se eles continuassem em sua rebelião contra os Valar, e não se arrependessem de terem matado os inocentes elfos Falmarin. De acordo com os anais de Arman, no volume 10 de A História da Terra-média, a Sentença de Mandos ocorreu no ano Valiano de 1496. Os anos Valianos eram muito mais longos do que os Anos Solares, então uma conversão direta é difícil. Mas podemos chegar a uma aproximação de que a Sentença aconteceu 10 anos após o escurecimento de Valenor, e cerca de 38 anos antes do primeiro nascer da Lua e do Sol. Após o Fratricídio, os Noldor marcharam por terra e uma parte navegou pelo mar. Chegaram aos confins setentrionais do Reino Guardado, nas Terras Montanhosas e Frias de Arman. De repente, viram uma figura sombria no alto de uma rocha de frente para a costa. Diz-se que era o próprio Mandos. A figura ordenou-lhes que parassem e ouvissem. Todos os Noldor ficaram estáticos e ouviram atentos. Muitas palavras que foram ditas eles não entenderam na hora, mas somente muito tempo depois quando os males caíram sobre eles. Lágrimas inumeráveis à vez de derramar, e os Valar fecharão Valenor diante de vós e trancar-vosão para fora, de modo que nem mesmo o eco de vossa lamentação haja de passar pelas montanhas. Sobre a casa de Fëanor, a ira dos Valar jaz do oeste até o extremo leste, e sobre todos os que seguirem, também há de jazer. Seu juramento há de atiçá-los e, ao mesmo tempo, traí-los, sempre arrancando deles os próprios tesouros que juraram buscar. Um fim maligno hão de ter todas as coisas que eles começarem bem, e por traição de parente por parente e pelo medo da traição, isso há de ocorrer. Os despossuídos, eles hão de ser para sempre. Derramastes o sangue de vossa gente iniquamente, e manchastes a terra de Aman. Pelo sangue pagareis com sangue, e, além de Aman, habitareis sob a sombra da morte. Pois, embora Eru tenha estipulado que não morresseis em Eá, e que nenhuma doença vos assaltasse, podeis, porém, ser mortos. E mortos a vez de ser, por arma, e por tormento, e por tristeza, e vossos espíritos sem lar, hão de vir então amandos. Lá, longamente a vez de morar e ansiar por vossos corpos, e achar pouca piedade, ainda que todos os que matastes possam interceder por vós. E aqueles que resistirem na Terra-média, e não vierem amandos, hão de ficar cansados do mundo, como de um grande fardo, e hão de esvanecer e se tornar como sombras de arrependimento diante da raça mais jovem que virá depois. Os Valar falaram. O pronunciamento desta sentença foi a causa imediata para o arrependimento total de Fënarfim, que já estava relutante em prosseguir, e seus seguidores, e seu retorno a Tyrion. Lá eles pediram e receberam o perdão dos Valar. A reação de Fërnor foi a mais fria e impassível. Juramos, e não levianamente. Esse voto o manteremos. Ameaçam-nos com muitos males, e com a traição não menos. Mas uma coisa não se diz. Que havemos de sofrer de covardia, como poltrões ou por medo de poltrões. Portanto, digo que continuaremos, e esta sina acrescento, Os feitos que faremos hão de ser matéria de canção até os últimos dias de Arda. A maioria dos Noldor acompanhou Fërnor, e continuou em seu caminho para Beleriand para lutar contra Morgoth. E as guerras desastrosas que eles travaram lá, cumpriram o juízo profético. O povo de Fingolfin também continuou a marcha, se sentindo obrigado pelo parentesco e pela vontade de Fërnor, e também temendo enfrentar o julgamento dos Valar, pois alguns deles tomaram parte no fratricídio. A maioria não sobreviveria, e a remissão e o perdão para os exilados não vieram até a Guerra da Ira, que encerrou a Primeira Era. Mesmo assim, alguns poucos escolheram não retornar, mas permanecer na Terra-média. Por inúmeras vezes no Legendário, os personagens são relembrados da maldição de Mandos, pois ela sempre pairou como uma sombra sobre os feitos dos Noldor. E Ulmo advertiu Turgon de que ele também jazia sob a sentença de Mandos, a qual Ulmo não tinha poder para remover. Assim pode vir a ocorrer, disse ele, que a maldição dos Noldor haja de te encontrar também antes do fim, e que a traição desperte dentro de tuas muralhas, então elas hão de estar em perigo de fogo. Então, Angrod falou cheio de amargura contra os filhos de Feanor, contando do sangue em Alqualonde e da sentença de Mandos, e do incêndio dos navios em Losgar, e gritou, De onde então havíamos nós, que suportamos o gelo pungente, de carregar o nome de fratricidas e traidores? A sombra de Mandos, contudo, jaz sobre vós também, disse Melian. Mas Thingol ficou longo tempo em silêncio, antes de falar. Então os filhos de Finarfin partiram de Menegroth, de coração pesaroso, percebendo como as palavras de Mandos sempre se mostravam verdadeiras, e que nenhum dos Noldor que seguiram a Feanor podia escapar da sombra que jazia sobre sua casa. Os Eldar não se casavam com parentes tão próximos, nem nunca antes algum deles desejara fazê-lo, e, de qualquer maneira, Idril não amava Maeglin, de todo algum. E conhecendo seu pensamento sobre ela, amava-o ainda menos. Pois aquilo lhe parecia coisa estranha e distorcida nele, como de fato os Eldar sempre tem julgado. Um fruto maligno do fratricídio, pelo qual a sombra da maldição de Mandos caía sobre a última esperança dos Noldor. Esses são apenas alguns exemplos da sombra da maldição de Mandos. Até Thingol, rei de Doriath, foi enredado nela quando pediu a Beren uma Silmaril da coroa de Morgoth, em troca da mão de Lúthien. Existe também uma chamada Segunda Profecia de Mandos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Até que Earendio conseguisse o perdão para os Noldor, nenhum deles conseguiu escapar da Sentença de Mandos, que cobria todas as tragédias que aconteciam com os Elfos Profundos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho